Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do RoboHJRDi. No vídeo de hoje, eu trouxe mais um vídeo de comprinhas. Recentemente, eu publiquei um vídeo de comprinhas de unhas aqui no canal. E como eu sei que vocês amam tanto esse quadro, e como eu sempre continuo fazendo compra mesmo, trouxe mais um episódio do hashtag comprinhas de jota tradicional, né, que é falando de maquiagem. O último episódio de comprinhas que eu publiquei aqui no canal falando de makes, faz mais ou menos uns dois meses. Então, já tá mais do que na hora de eu mostrar pra vocês as minhas comprinhas mais recentes, né, das últimas semanas. Aqui tem bastante cílio, tem pincel, tem lenço medecido, sombra, corretivo, delineador, enfim. Hoje eu passo ao redor das minhas comprinhas mais recentes com vocês. Gente, tem muita coisa que eu tô muito animada por ter comprado, tenho certeza que vocês vão se interessar também. Então, se você já quiser conferir tudo que eu tenho pra mostrar das minhas comprinhas, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Gente, antes da gente começar, vamos tirar um momento pra apreciar minha maquiagem de hoje. Hoje não sei o que que tá acontecendo comigo. Geralmente faço uns rebocões, umas peles super elaboradas, olhão. Sempre tô de batom também. Hoje tô de lip tint, gloss. Fiz uma pele mais levinha, um contorno mais leve hoje, né. Taquei blush, né, porque eu tenho que exagerar em alguma coisa, senão a maquiagem não é minha. Mas comenta aí embaixo o que que vocês acharam, gente. Eu prefiro maquiagem rebocão, mas eu já tô nessa vibe assim mais levinha. Comenta aí o que que vocês acharam. Vou começar pelas minhas comprinhas em lojas de make baratinha, que eu comprei muito pincel e eu comprei muitos cílios postiços, gente. Mas também tem produto de make em si. Eu comprei dois pincéis que, na verdade, são iguais, dessa linha aqui da Macrylan, que se chama Professional Beauty Tools. E eu gosto muito dos pincéis da Macrylan. Marca baratinha de pincel que eu amo são Macrylan e Ruby Rose. Mas, tipo assim, eu tenho vários da Macrylan e vi essa coleção nova aqui que eu ainda não tinha nenhum. Comprei duas unidades do mesmo modelo de pincel pra eu poder testar e conhecer a linha. Vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Eu tô com o modelo BT09. Chique, quase um Bruno Tavares, né, meninas. Que são esses aqui, olha só. Eles têm um cabo laranja, a ferradinha em prata e as cerdas pretas e brancas. O que eu mais amo dos pincéis da Macrylan é que as cerdas deles são super macias. Eu gosto de pincel com cerdas macias. A maioria das pessoas também, né, o auge. Aqui só fala que ele é um pincel profissional pra esfumar e que ele é ideal para pálpebra e côncavo. E, assim, eu não testei ainda, mas baseado na minha experiência com a Macrylan, eu acredito que eu não vou me decepcionar, né? Continuando na Macrylan, comprei mais uma unidade do A10. Não sei se vocês lembram. Eu já mostrei ele em uns vídeos de comprinhas anteriores. Esse pincel aqui é muito bom. Eu já testei, eu tenho uns três dele. Olha só, esse aqui é o A10. Cerdas super macias e ele é bem grandinho aqui, o que eu gosto. Ele vem nesse sodinho de plástico. Aqui diz que ele é um pincel cônico pra esfumar. E ele custou só R$10,99. Mudando de linha, que eu suponho que tenha sido lançado com a linha Max, porque a embalagem parece bastante, só que são linhas diferentes. Esses pincéis aqui são da linha White. E eles são, novamente, o mesmo modelo de pincel. Esses aqui são o W141. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Olha só, é assim que eles são. Eles são pincéis de detalhe, então, obviamente, eles são menores, né? Eu já comprei dois, porque, geralmente, não tem um pincel da Macrylan que eu não goste, né? Então, sempre quando eu vejo um que me interessa, como eu sei que provavelmente eu vou gostar, eu já compro vários. Mas eu suponho que ele deva ser muito bom pra iluminar cantinho interno, então, pra fazer detalhe, né, gente? Que é exatamente o nome dele. Passando agora pra o último pincel que eu fiz nessas minhas comprinhas mais recentes. Também é da Macrylan. Esse aqui também é da linha White, assim, com os dois anteriores que eu mostrei pra vocês. Só que esse aqui é o W122, que ele é pra pó e iluminador. Olha só, gente, ele é bem fofinho e bem cheinho, assim, como vocês estão vendo. Mas ele é meio achatado, certo? Então, vendo assim, de lado, ele é bem cheinho. E vendo de frente, ele é mais achatadinho, o que eu gosto. Já que o propósito principal dele, pelo menos pra mim, vai ser pra iluminador. É que ele diz que ele é tanto de pó quanto de iluminador. Eu vou usar só pra iluminador, porque de um bom tempo, na verdade, pra cá, eu venho gostado de fazer o meu iluminador com esses pincelzinhos mais densos, em vez daqueles mais abertos, sabe? Que tem menos cerdas. Eu acho que o efeito fica mais bonito e você pode ir concentrando, né? Quanto mais você vai esfumando, mais bonito vai ficando. Ele custou R$12,99. Assim como eu falei pra vocês, esse aí foi o último pincel que eu comprei, né? Nessas comprinhas mais recentes. Vamos falar de make rapidinho, porque daqui a pouco a gente vai começar a falar de cílias e eu vou me estender novamente, porque eu comprei várias cílias. Uma das maquiagens que eu incluí nessa primeira compra, né? A mesma dos pincéis. Foi esse delineador líquido da Max Love, da linha Colorido. Só que ele não é bem lá colorido, porque ele é branco, gente. Eu amo delineador branco, eu tenho alguns na minha coleção, mas eu precisava testar novos e tal, porque os meus diários estão, inclusive, acabando. E também é sempre bom a gente descobrir várias coisas de várias marcas. E o da Max Love eu nunca tinha testado. Se eu não me engano, eu nunca nem testei nenhum delineador deles. Essa aqui é a embalagem do delineador. Tem essa gravação prata. Vem 2ml e meio. E esse aqui é o Swatch. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Como sempre, na hora que eu passo o Swatch, tá focando no meu rosto. Mas já foquei no meu braço pra vocês verem. O pincel dele aparenta ser bem fininho. Enfim, gente. Não testei nos olhos ainda, que é o lugar que mais importa. Mas de primeiras impressões, eu achei o produto interessante. Ele promete ter alta pigmentação, o que realmente ele tem, né? Também promete ter secagem rápida e não transferir, o que eu só vou saber quando eu testar nos olhos, né? Comprei esse iluminador aqui, chamado Fashion Highlighter, da Miss Rose Professional Makeup. Eu gosto muito dos iluminadores da Miss Rose. No ano passado tinha um, inclusive, que se eu não me engano, eu acho que eles pararam de fazer, porque eu nunca mais encontrei pra comprar. Eu acho que eu tenho a embalagem dele até hoje aqui, gente. Que, inclusive, já tá todo acabado, gente. Eu amava. Esse aqui era o Shimmer Highlighter, na cor 08. Só que o meu, tipo assim, gente, tá caindo aos pedaços, porque ele realmente é bem antigo e eu nunca mais encontrei um igual ele pra vender. E esse aqui, ele é diferente, gente. Ele parece até ser mais premium e tal, mas ainda foi bem baratinho. Eu não lembro se eu fiz swatch dele, mas eu sei que eu achei a cor bem bonita. É mais escuro do que o anterior. Inclusive, uma coisa que eu acho confusa na Miss Rose é a cartela de cores. Porque, por exemplo, o 08, que é lá no final da cartela, é bem clarinho. E o 03, que é esse aqui, ele é mais um dourado, bronzeado, sabe? Paguei R$19,99, gente. R$20,00. Vem 12 gramas. Nossa, vem bastante produto aqui dentro. Então, é isso aí. Paguei R$20,00 nesse iluminador que vem 12. Vamos falar um pouquinho de cílios, gente? Olha, eu ultimamente entrei numa crise existencial. Eu comecei a achar que tava faltando versatilidade na minha coleção de cílios. Então, dessa vez, quando eu fui fazer essas compras, eu pedi pra mandarem fotos de, tipo, tudo. Todos os cílios disponíveis que tinham. Então, eu comprei vários diferentes e vários mais extravagantes também, né? Então, vamos lá. A primeira parte de cílios que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, da marca Hello Mini. E olha só, esse aqui é o cílio. Tá vendo que a base dele é bem cheinha, o que dá mais impressão de volume. E as pontas são bem fininhas e bem espalhadinhas, o que eu acho que fica muito bonito no look. Dá aquele efeito de cilhão, fica bem bonito. Aqui em cima tá dizendo que ele é de mink, gente. Mink 3D Hair. Mas, por favor, né, gente? Eu paguei R$9,99 nisso aqui. É óbvio que isso aqui não é mink. Eles colocam esses nomes assim porque falam... Ah, é porque parece com mink e tal, essas coisas. Mas isso aqui, obviamente, não é mink. E também, eu não uso cílios que não sejam sintéticos. Todos os meus cílios são de plástico. Eu não uso nada, nenhum cílio de origem animal. Nem pincel também, nem nada disso. Não sou vegano, mas eu, particularmente, não sinto a necessidade de comprar acessórios de maquiagem que sejam de origem animal. Comprei esses aqui, gente, que eu fiquei apaixonadíssimo, que eu nunca vi na minha vida. E eu acabei de me tocar que eles são diferentes, gente. A chave que era igual por causa da embalagem. Uau, eu já tô mais feliz ainda. Aqui só vem dizendo que são os cílios. E a marca, se eu for a gente seja essa aqui, Blue Magpie. E eu tenho dois modelos aqui comigo. Primeiramente, eu tenho os Blue Magpie no estilo 96. Olha só, ele veio numa cartelinha. Nossa, o que que é isso, gente? Veio com cola de cílio. Que provavelmente eu não vou usar, porque eu sou muito particular e muito chato com as minhas colas de cílio. Eu só gosto de uma, praticamente, mas enfim. Esse aqui são do estilo 96. Ele é bem concentradinho aqui na base, mas espalhadinho na ponta, igual eu gosto. E esses aqui são os Blue Magpie no estilo 34. Que ele é um pouquinho menor do que o estilo 96. Mas ele ainda é bem bonito. E eu acho que com certeza ele ainda vai dar um destaque bem legal. Gente, eu achei bem diferente que veio com cola de cílio aqui. Mas veio tipo um sachê, sabe? Mas tá escrito aqui, ó, eyelash adhesive. Que basicamente é cola de cílios. Mas veio um sachê, gente. Não sei como é que se usa. Não sei nem se eu vou usar. Mas eu sei que os cílios em si, com certeza, eu vou usar. Poucos de vocês me acompanham desde o ano passado. Na verdade, a maioria dos inscritos que tem aqui no canal chegaram aqui nesse ano. Mas quem é bem antigo aqui no canal, lembra que eu usava muito esses cílios aqui, gente. Esses cílios, por muito tempo, foram os meus cílios favoritos de todos os tempos. Inclusive, eles ainda devem estar, tipo assim, em primeiro ou segundo lugar. Sei lá. Principalmente esses aqui, que são no estilo 23. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo o quão volumosos eles são aqui na base? E que ainda assim, eles progressivamente vão crescendo aí certinhas, sabe? Tem várias curtinhas, várias médias e várias longas. Eu amo, 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 amo esses cílios. Eu era obcecado com eles. Tinha uma época da minha vida que eu só usava esse modelo de cílios aqui, que eram os 23. Só que é uma pena, porque eles são, tipo, praticamente impossíveis de achar. E, gente, sem brincadeira, esses cílios custam R$5,99 nessas lojas de maquiagem baratinhas. Eu paguei R$5,99 nesses cílios. Extremamente barato, extremamente bonito e o cílio é bom. Além desse modelo 23, tem um da Erui também, que são os modelos 26. Eu já usei eles uma vez, se eu não me engano. Eles são bem bonitos também, assim como o modelo 23. Só que o 23 ainda é meu favorito. Se vocês observarem, eles são menos volumosos no cantinho interno e mais volumosos no canto externo, que dá aquela impressão de que o seu olho é mais puxadinho e tal. Dá aquela continuidade, principalmente se você usar com delineado também fica lindo. Esses da Erui foram todos o mesmo preço, gente. Paguei R$5,99 também, tipo, incríveis. E são nesse modelinho aqui, gente. Juro pra vocês que os cílios estão acabando, tá, gente? Comprei esses, essa marca aqui chamada DML. Que, novamente, prometem ter feito 3D, ser de mink e tal. Gente, impossível isso aqui ser de mink pra começar pelo preço. Paguei R$6,50 em cada um. Mas o que eu mais gostei deles é que eles são cílios que dão efeito. Tá vendo o quão separadinhos eles são da base? Isso aqui em make drag, maquiagem artística. Fica muito, muito, muito bonito mesmo. Eles são dessa marca DML, né? Assim como eu falei pra vocês. E são do estilo L59. Eu odeio essas embalagens que vêm com glitter, porque é uma embalagem baratinha, óbvio, porque o produto também é baratinho. E fica vazando glitter na mão, ai, um saco. Mas olha só, eles são bem separadinhos, devem dar um efeito muito lindo, muito lindo mesmo na maquiagem. Comprei dois deles, né? Eu acho que eu já falei, mas eu paguei R$6,50. O que eu achei mara. E agora sim, gente, passando pra maior palhaçada. Maior de todas, literalmente maior mesmo. Eu comprei esses cílios aqui de uma marca chamada Gira Moda. Que são simplesmente, gente, um absurdo. Olha o tamanho disso aqui. Gente, isso aqui na maquiagem drag ou artística, novamente assim como os anteriores, deve ficar tipo um escândalo. Gente, sem brincadeira, eu tô muito animado pra testar esses cílios aqui. Eles são muito, muito grandes. Geralmente eu falo que não existem cílios grandes demais para os meus olhos. Será que achamos o primeiro? Não sei. Mas pra quem quiser referência, esse aqui é da marca Gira Moda, assim como eu falei. E ele é no estilo número 15. E assim, gente, ansioso pra fazer uma makezona, drag assim, o auge, e testar esses cílios pra vocês. Terminei de falar de cílio, calma, tá, gente? Sei que teve muito cílio e muito pincel no vídeo, mas calma, vamos pra make de volta. Ainda nessas compras, eu comprei, gente, três quartetinhos de sombra da Jasmine. Eu não sei se isso aqui é lançamento, não sei quando foi que anunciaram e tal, mas eu achei bem interessante. Pelo display da loja, existem quatro versões dessas paletas, mas eu só consegui encontrar três. E assim, gente, quartetinho de sombra neon, sempre bom ter, né? Essas aqui são as cores. Elas são da linha Radiant Neon, da Jasmine. Primeiramente, nós temos a versão amarela, né? Que é esse aqui, vem com um tonzinho de amarelo, um de verde, um de roxo e um de laranja. Temos a Radiant Neon laranja, que vem com um tom de pink, um azul meio royal que eu amo, inclusive deu um match perfeito com as minhas unhas, o auge. Um tonzinho de laranja, que na câmera tá parecendo bem lavado, não sei porquê, mas na vida real tá bem neon. E um rosinha bebê meio apagadinho. Também comprei a versão rosa dela, que vem com esse amarelo neon laranja, roxo e pink. Absolutamente todas elas custaram a mesma coisa, eu paguei R$11,50. Bom, gente, também comprei um BT Multicover da Bruna Tavares, na cor M10. Eu amo, 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 amo o BT Multicover. Inclusive, usei na minha maquiagem de hoje, a minha unidade que já tá aberta. Só que eu uso esse corretivo tanto, gente, que eles não duram nada na minha mão. Porque, tipo, ele é bem grandão, vem bastante produto. Mas eu uso, 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 porque eu amo demais, gente. A cor que eu uso é a M10, de Bruna Tavares e tal. Acho que vocês já conhecem esse corretivo, né? Ele não é lançamento nem nada. Mas ele é um dos meus corretivos queridos da minha coleção. Comprei pra ter em estoque. Paguei R$35,90. Além disso, comprei esse pózinho aqui da Ruby Rose, né? Que é da Ruby Rose Fills. Já usei bastante esse pó aqui. Já acabei bem com as três unidades dele. Inclusive, tem resenha do pó e da base da linha Fills aqui no canal. Vou deixar linkado o vídeo aí pra quem quiser assistir, caso não tenha visto ainda, né? Não é um pó que eu uso com muita frequência, mas é um pó que eu comprei de novo e gostaria de ter na minha coleção. Porque ele é bem fininho e às vezes eu preciso de um pó muito fino quando eu quero fazer determinadas técnicas. E ele é um bom pó também, né, gente? Custou R$16,99. Por fim, o último item dessas primeiras compras é essa sombrasa de borboleta de uma marca chamada La La Lou Premium. Eu nunca ouvi falar dessa marca na minha vida. Essa aqui é a embalagem. A cor que eu escolhi é a cor Puff, que é a verde, né? Assim como tá aqui na frente da embalagem. Vou tentar abrir aqui pra vocês. Nossa, o encarte é péssimo. Só rasgando mesmo pra poder abrir, porque é impossível. Enfim, gente, quando eu vi isso aqui, eu achei muito lindo. Nossa, veio sem lacre. Diferente, hein, galera? Mas eu sei que eu tinha visto fotos e eu tinha achado a cor muito bonita. É um verdinho clarinho, sabe? Podia brilhar um pouco mais. Mas eu acho que agora pra essa vibe de fim de ano, Natal e tal, é bom ter um verdinho na coleção. E eu paguei R$13,99 nessa sombrinha. Então, gente, essa primeira compra, né, com todos os itens que eu já mostrei pra vocês até agora, deu um total de R$410,63. De tudo isso que eu comprei aqui, exceto uma coisa, né, que eu não mostrei pra vocês, que na verdade é uma peruca loira, né, gente? Eu tava precisando de uma peruca loira, porque, tipo assim, eu tinha um monte de peruca loira antigamente. Aí a falta do que fazer na quarentena, a tia, essa pessoa aqui, fui lá e pintei todas. Quando eu me dei conta, não tinha mais nenhuma peruca loira. Então, eu comprei uma loirona grandona, né, daquele estilo. E ela custou R$129,90, né? R$130,00. Então, fechou nesse valor aí. Finalizamos a primeira parte da compra. Não vou fazer uma segunda parte do próximo item, porque, na verdade, nessa loja que eu só comprei um, que, na verdade, são esses cílios aqui que vos falam, gente. Esse aqui é o Paparazzi 04. Gente, eu amei esses cílios, não vou mentir. São os cílios mais curtos da minha coleção. Mas eles são bem volumosinhos e tal. Eles custavam R$30,57, mas acabou ficando por R$26,90 com desconto. Então, áudio, gente. Não uso muito cílio curto, mas, definitivamente, gostei desses aqui, eles vão ficar na minha coleção. Porque, mesmo sendo curtinho, eu amei, gente. Ele é bem volumosinho aqui na raiz e tem só umas cerdinhas curtas fora, sabe? Uma coisa, assim, básica. Beleza, gente. Eu vou passar por essa segunda comprinha de maquiagem bem rapidinho, que é a coleção inteira da Manu Gavassi. Que, na verdade, esses produtos eu já até abri, porque eu já gravei o vídeo de resenha e, provavelmente, vocês já até assistiram. Mas, pra quem não tiver assistido, fica aí logo o Jabá, né? Pra você assistir depois que esse vídeo aqui acabar. Começando pelas sombras unitárias da coleção da Manu Gavassi, né? São cinco cores de sombra, né? Azul, verde, coral, amarelo e rosa. Vem uma grama e meio em cada sombrinha dessas aqui e eu paguei... Paguei R$37,90 em cada uma dessas sombrinhas aqui. Também comprei esses lápis multifuncionais aqui da linha dela, né? Que vem dois de cada lado. Inclusive, estou usando o azul hoje aqui na minha linha d'água inferior, o Aldi. Paguei R$29,90 em cada um desses lápis. Comprei dois delineadores, né? Um laranja e o azul. Paguei R$41,90 em cada. Vamos terminar com os esmaltes, né? Que são o secreto, que é o laranja, o Psycle, que é o vermelho e o Qt, que é esse azulzinho aqui mais lavado. Inclusive, já usei ele, é lindo. E eu paguei R$13,90 em cada um desses esmaltes aqui. E o total das comprinhas da coleção da Manu sozinha, né? Que eu comprei no site do Boticário. Deu um total de R$404,70. Pra finalizar, vou falar de comprinhas que fiz na Renner. Comprei basicamente só duas coisas lá na Renner, né? Não fiz compras grandes lá, nem nada. Mas eu comprei, gente, duas unidades desses kits de três pacotinhos de lenço. Eu não uso esses lencinhos no meu rosto, mas eu gosto bastante desses lencinhos que vendem na Renner. Porque eu sempre deixo aqui no estúdio ou pra limpar a maquiagem, às vezes pra limpar algum produto de um pincel, pra limpar, tipo, alguma coisa que suja, gente. Maquiagem suja bastante. Especialmente se você usar em alta escala, que nem eu uso. Custa R$19,90. Cada kitzinho desse com três, então, tipo, vem R$60, né? E dessa vez, no aplicativo, eu também achei essa versão aqui, que é a Alquimia Lenço Micellar. Esse aqui eu tô curioso pra testar na pele, gente. Não é que o outro não seja pra pele, nem que seja pros propósitos que eu uso. É porque os outros eu não uso muito, porque eles são menorzinhos, sabe? Quando eu preciso usar algum lenço no rosto, eu gosto de usar mais lenços maiores, sabe? Mas comprei pra testar. Tipo, era o mesmo valor do outro, R$19,90. Se eu não gostar, também vai ter a mesma cerveja dos outros. Vamos pra os últimos produtos que eu comprei na Renner, né? Assim como eu falei pra vocês, eu só comprei basicamente duas coisas lá, que foram os lencinhos, né? E eu também comprei BT Velvet, gente. Tava atrás de BT Velvet. Porque os meus já estavam acabando, tinham cores que eu queria bastante também, que eu não tinha ainda. Comprei as cores Steel, Violet, Pink e Yellow. Então vamos lá. Primeiramente, eu comprei essa violeta aqui, que eu não tinha ainda, gente. Vocês sabem que eu amo BT Velvet, né? É um produto muito versátil. Dá de fazer sombra, dá de fazer delineador. Tem gente que faz até batom, mas enfim, gente. Eu acho um produto extremamente versátil pra área dos olhos. Em seguida, nós temos o Teal, que novamente eu não tinha na minha coleção, que é esse verde meio água e tal. Gente, extremamente lindo. Inclusive, a Bruna Tavares anunciou um BT Velvet Royal. Ele é um azul assim. Gente, vem naquela minha cor favorita. Nossa, eu tô ansioso pra que ele lance. Vai lançar esse mês agora. Porque, tipo assim, literalmente, minha cor favorita no BT Velvet, né, gente? Preciso ter o, gente. Esse aqui é o Yellow, né, que é o amarelinho. Ele é um amarelo um pouquinho mais apagadinho, né? Ele é meio pastel. E por fim, nós temos o Pink, né? Que é o último que eu comprei. Ué, gente. Na Nova Fiscal tá falando que eu pedi um Pink. E eu realmente pedi um Pink, gente. Mas veio um Black. Diferente. Eu já tenho o BT Velvet Black. O auge, né, gente? Veio a cor errada. Mas o meu BT Velvet Black antigo tá acabando também, né? Mas eu tenho que ir atrás do Pink em outro lugar. Bom que também eu já espero lançar o azul e o laranja. Eu já comprei tudo, entendeu? Auge, né, meninas? No total, a minha comprinha da Renner deu R$219,30, né? Eu comprei só os BT Velvet e só aqueles lencinhos mesmo. E no total, finalizando, tipo, todas essas comprinhas que eu mostrei aqui pra vocês, né? Dessas três lojas e dos filhos que eu comprei na farmácia. Deu um total de R$1.061,53. Então, gente, foi nesse valor que a gente fechou esse episódio de comprinhas de EJ. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos novos. A gente fala sobre maquiagem, sobre unhas, comprinhas. Tem tutorial de make, tem tutorial de unha. Tem vídeo falando da minha vida. Então, já se inscreve aí. Vem conferir que tem bastante conteúdo interessante aqui. Vai rolando aí que eu tenho certeza que você vai encontrar vários conteúdos que você vai gostar. Conteúdos não somente aqui no canal, como também nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue no meu Instagram, Twitter e TikTok em arroba gajotrd. Corre pra me seguir. Nessas plataformas eu também posto vários conteúdos de make. Tô sempre nos stories falando pertinho com vocês. Tem videozinhos de tutorial, tem challenge, tem bate-papo lá da gente interagindo. Confere lá em arroba gajotrd. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Fico muito grato quando vocês fazem isso. Ajuda bastante no desempenho, tanto do vídeo quanto do canal. Com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho